Gênesis, capítulo 10 Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gômer, Imagóg, Imadai, Javã, Etubal, Emezeque e Tiras. E os filhos de Gômer, Askenaz, Errifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá e Tarsís, Kitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. E os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Putê e Canaã. E os filhos de Cuxê, Sebá e Ávila, Sabita, Rahamá e Sabiteca. E os filhos de Rahamá, Sebá e Dedã. E Cuxê gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino, estavam Babel e Ereque e Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria e edificou Ninive, cidade de Reobot-Ir e Calá. E Rezém, entre Ninive e Calá. Esta mesma é uma grande cidade. E Misraim, Jeroludim e Anamim e Eleabim e Naftuim e Apatruzim, Casluim, de quem vieram os Filisteus e Cafitorim. E Canaã gerou Sidon, seu primogênito. E Eti, e o Jebuzeu e o Amorreu e o Girgazeu, e o Eveu, e o Arqueu e o Sineu, e o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. E depois as famílias dos Cananeus foram espalhadas. E o termo dos Cananeus era desde Sidon, quando se vai para Gerar até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra, e Adma e Zeboim até Lasa. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas tendas e em suas nações. A Sem também nasceram filhos, o pai de todos, os filhos de Éber. E o filho mais velho de Jafé, os filhos de Sem, Elão e Assur, Arfachade, Iludi e Arã. E os filhos de Arã, Uz, Erhu, Ejeter e Mas. E Arfachade gerou a Sala, e Sala gerou a Éber. E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, Selefe, Azarmave e Gerá. E Adorão, e Uzal e Diclá. E Obau, Abimael e Sabá. E Ofir, e Ávila e Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, o Monte do Leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e em suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio.